Olha só o que aconteceu, olha só o que aconteceu, a polícia apreende gerador de energia que estaria sendo furtado de uma casa de festas na área central da capital. Olha aqui, um gerador pesa, hein? Um gerador pesa, hein, Jacaré? Um gerador pesa. O equipamento já estava em um caminhão e, segundo o motorista, estaria sendo levado para uma empresa de ônibus. Eu quero saber dessa história, eu quero saber dessa história, saber o que aconteceu. Roda as imagens. Edivaldo Souza, aí nas imagens aparece este gerador para restabelecer a energia elétrica. Ele agora, neste exato momento, está à disposição da polícia militar, ele foi apreendido. Eu vou falar aqui com o guerreiro que está à frente desta ocorrência para saber o que se deu com este gerador que estava neste MUC de frete e a PM acabou abordando o mesmo e acabou conduzindo aqui para a delegacia de flagrantes. Guerreiro, um gerador, valor bem alto, ele serve aí para substituir a rede de energia elétrica. O que esse gerador está fazendo na porta da delegacia de flagrantes? Bem, o senhor se passou para a gente que havia um indivíduo que tinha ligado lá que estava seguindo esse guincho que haviam furtado esse gerador dele ali da boate da antiga Napoleão ali, né? A gente parou ele lá, ele se apresentou lá como proprietário desse gerador, disse que tinham tirado de lá sem autorização dele e a gente encaminhou aqui para que sejam feitos os procedimentos e os esclarecimentos necessários de quem verdadeiramente seja o dono, né? As imagens dessas informações são de Jailson Fernandes, o apoio técnico é de Cléris Tom Amorim. Joatã de Souza com a história do gerador sem dono, por enquanto, para o Gazeta Alerta. Joatã de Souza com a história do gerador sem dono. Legenda Adriana Zanotto